As inscrições começaram em 5 de setembro e seguem até 25 de outubro. Devem ser feitas pelo endereço eletrônico vemcorrer.com. A corrida acontecerá no dia 3 de novembro. A largada e a chegada acontecem diante da prefeitura, com percursos de 5 e 10 quilômetros. Essa é a primeira edição da Corrida Rústica Cidade Jardim de São Lourenço do Oeste. A gente convida toda a região, enfim, né? É uma corrida, pode-se dizer, nacional até internacional, porque está aberto a todos, né? Então, São Lourenço é a Cidade Jardim e essa é a primeira corrida Cidade Jardim. Então, a gente convida todos que venham conhecer a nossa bela cidade. As inscrições são limitadas e a idade é a partir de 16 anos. O valor da inscrição é 30 reais. Acima de 16 anos é liberada a inscrição. A forma de premiação, então, serão para os 5 primeiros colocados em 5 e 10, tanto masculino quanto feminino, terão a premiação de 500 reais para o primeiro, 400, 300, 200 e 100 reais para o quinto colocado, para as duas categorias masculino e feminino. Haverá entrega dos kits e camisetas no dia 2 de novembro, das 13h30 às 17h30. E no dia 3 de novembro, dia da corrida, das 16h30 às 17h15. A largada será às 8h. E o atleta que não retirar o seu kit nos horários e datas estipulados pela organização ficará impedido de correr e perderá o direito ao kit. A compra da camiseta é opcional, até o dia 18 de outubro. São apenas 200 nesta primeira edição. Os 5 primeiros colocados na categoria geral masculino e feminina receberão troféus e premiação em espécie, para os 5 e 10 quilômetros. Os 3 primeiros colocados masculino e feminino de cada faixa etária receberão apenas troféu, nos 5 e 10 quilômetros. A comissão não exige a apresentação de exames médicos para participar da corrida. Na própria declaração que o atleta faz, quando ele faz a inscrição, ele assume todos os riscos de estar bem de saúde. Então, o risco é do atleta e a gente não tem essa responsabilidade.